Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma hora do Ques MPP, vamos lá? O quiz de hoje, galera, é o quê? É um quiz da IDCAM, questão de conjunto junto com porcentagem, beleza? Eu sou o professor Renato Oliveira, quem não me conhece, é um prazer, quem já me conhece é um prazer maior ainda ter você aqui nessa nossa hora do quiz, onde a gente sempre vai dando dicas aí, nosso IDCAM, hoje vai ser a IDCAM, correto? E vamos que vamos. Galera, uma coisa importantíssima que a gente precisa conversar, está gostando aqui, gosta das nossas dicas? Vem estudar com a gente, vem estudar com a gente no nosso site, matemáticaprapassar.com.br Lá, galera, você consegue estudar raciocínio, matemática, bem devagar, sem se estressar, tranquilo? Então vamos lá, vem aqui comigo, ó. Primeiro, das casas de um bairro tem-se... De cara, tu vê que o problema é de conjuntos, correto? De cara, tu vê que o problema é de conjuntos, porque tu vê que o problema é de conjuntos de cara. 224 micro-ondas, 248 tela plana, 336 máquinas de lavar roupa, 72 micro-ondas e TV de tela plana, 80 micro-ondas e máquina, 48 máquina e TV de tela plana, 32 possuem micro-ondas, TV de plana e máquinas de lavar roupa, interseção, 160 não tem nenhum dos aparelhos, então fica do lado de fora. Aí ele pergunta, a quantidade de casas que possuem apenas micro-ondas em relação ao total de casas do bairro equivale a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, antes de eu chegar nesse percentual, eu preciso achar o total de casas e quantas têm apenas micro-ondas. Para isso, eu vou montar os três conjuntos aqui. Aqui está o nosso... deixa eu fazer a minha divisória, maravilhosa. Aqui está o nosso conjunto universo, onde estão todas as informações do problema. Aí tem a galera do micro-ondas. Aí tem os outros, né? O quê? Micro-ondas, tela plana e máquina de lavar roupa. Micro-ondas, tela, lavar roupa. Tudo bem? Tem isso. Micro-ondas, tela e máquina de lavar roupa. Galera, qual é o besouro? Esses problemas conjuntos com o três, a gente sempre começa de dentro para fora, ou seja, a gente começa da interseção dos três de dentro para fora. Show? Então, eu vou buscar a interseção dos três, mas vamos combinar uma parada? Sempre a gente começa da interseção dos três, depois a gente acha que fora. Ok? Vamos lá. Interseção dos três são 32. Então, aqui eu vou meter 32. E tem 160 que não tem nenhum desses aparelhos. Já meto aqui fora 160. Vou botar aqui para você ver. Então, a interseção é 32. E aqui fora, 160. Show de bola? 32, 160. Já bota. Depois disso, eu vou achar aqui, ó, micro-ondas e tela plana. Micro-ondas e TV de tela plana. São 72, né? Mas 72, galera, representa aquilo tudo ali. 72, na real, galera, são esses dois aqui. Aqui vai ser 72 menos 32. Dá quanto? 40. Entendeu? Porque 70... Ah, eu sempre tive dúvida nisso. Então, tira dúvida. 72 são esses dois. Ok? Tranquilo, né? É, depois, ó, 80 possui micro-ondas e máquina de lavar roupa. 80 tem micro-ondas e máquina de lavar roupa. 80 são esses dois pedaços. Então, ali vai ser 80 menos 32. Correto? Quanto é 80 menos 32, galera? Quanto dá isso? Rápido, vai. 80 menos 32. Tá com vergonha, cara? Faz a conta, não é feio não. 7, 10, 8, 48, né? Tá com vergonha fazer a conta, cara? Ou então pensa, pô, se fosse 30 era 50. 2, 48. Agora vamos ver. O último paradinho. 48 é a máquina de lavar roupa e TV de tela plana, né? A máquina de lavar roupa e TV, 48. 48 são esses dois pedaços. 48 menos 32 dá 16. Tudo bem? Agora tu respira fundo. E vamos baixar aqui o micro-ondas, que eu preciso de tudo, né? Micro-ondas são 224, ou seja, 224 é tudo. Então, ali vai ficar 224. 224 são esses quatro pedaços. Então, ali vai ser 224 menos essa soma. Então, 48 mais 32 dá 50, 80, 120, né? Correto? Porque, ó, 48 mais 32, 50, 80, mais 40, 120. Então, ali fica 224 menos 120, que dá exatamente 104 aqui. Show? 104. Depois, eu vou pro tela plana, 248, ó. 248 menos a soma desses caras, que dá um 48, né? 32 mais 16, 48, 88. Quanto é que dá 248 menos 88, galera? 0, 14 dá 6, 160. 160, show? E, por último, lavar roupa. Ele falou que era 336. Então, ali vai ficar 336 menos a soma, ó, 80, não é isso, ó? 50, 80, 120. Não, tô somando errado, tá maluco? A soma desses três, ó. 80, 96. 3,36 menos 96, ok? Então, ó, 336 menos a soma desses três, 80, 96. Quanto é que dá? 336 menos 96. Não se estresse, 0, 2, 13, vai dar 4, 240. Show? E daí, ó, eu achei todo mundo, ok? Só que a questão, ela pediu o quê, galera? A questão pediu o quê? Apenas micro-ondas, apenas micro-ondas. Apenas micro-ondas são 104. Em relação ao total de casos de barra. Então, a primeira coisa, eu vou ter que achar o total, né? O total vai ser a soma de geral. O total vai ser 104 mais 40 mais 32. Quando você for somar, você vai riscando, ó. Mais 48, mais 16, mais 160, mais 240, mais 160, que é o galera de fora. Esse vai ser o total, né? Quanto vai dar esse total aí? Vamos fazer essa continha? Vamos lá? Ó, 160 com 160. Aqui já tem 320, ó, com esses dois. Mais 240, 0, 6, 560 nessa parte. Mais 104, 664. Agora, mais 664, mais 40, mais 32, mais 48, mais 16. A continha, né? 10. Ó, aqui tem 8 mais 2, 10. Mais 10, 20. Né? Ó, 8 mais 2, 10. 16, 20. 10. Aqui eu tenho 6 mais 4, 10. Mais 3, 13. 17, 18, 20. 6 mais 2, 8. Tenho 800. Total de 800. Fui de bola? Total de 800. Ah, dá trabalho! Essa dá trabalho, né? Pra você fazer desse jeitinho. Agora, a regra de 3, ó. 800 é 100%. 104, que é apenas micro-ondas, é X. Show? Multipliquei cruzado. 800 vezes X dá o quê? 800X igual a 104 com 2 zeros. 10 e 400. Logo, o X é 10 e 400 divididos por 802. Quanto esses dois zeros, fica 104 por 8. Na hora de dividir, meu amor, olha pra resposta. Primeiro número da resposta é 1. 1 ou 2, né? Aqui só pode ser 1. Então, eu já sei que a letra D tá fora, correto? Aí, sobra 2. 24 dá quanto? 13. Ou seja, quantos por cento deu isso daí? 13% letra B de bola. Ai, meu Deus! Acabou. É. Te matou. Eu fiz questão de fazer essa questão assim, mostrando pra você como é que faz. Pra você... A galera tem muita dificuldade, às vezes, de fazer questão de conjunto com 3. Questão de conjunto com 3 é simples. É sempre seguir a mesma coisa e não errar conta, tá? É um método mais rápido pra achar esse total? Ah, é só você somar todo mundo menos as interseções 2 a 2. E aí, você já cai direto no 800. Só que depois você vai ter que fazer essas continhas. Então, essa questão você tinha que fazer, é uma questão que deu trabalho. Daí, show, mas tá aí, matamos mais uma. Tranquilo? Valeu, galera. Espero que tenham gostado desse nosso quiz aqui, questãozinha show. Vem estudar com a gente no nosso módulo completo de raciocínio lógico, de matemática ou um curso específico, tá legal? Estamos te aguardando. Um beijo, tio Renato. Fiquem com Deus. Semana que vem eu tô de volta com mais uma Hora do Quest. Valeu? Valeu, galera. Um beijo. Fui.